TV, a Viva Brasil, TV Premium, canal 526 da NET, apresenta 8ª edição do Troféu Pastor 2019 Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, quem está feliz com o Senhor nesta noite? Nós somos sobreviventes nesta terra, amém? A quem tem um povo escolhido, tem um povo abençoado, que tem feito a diferença na terra Que Deus abençoe a cada uma da vida dos irmãos, dos pastores, que tem feito a diferença Se vocês chegaram, onde vocês chegaram, é porque Deus tem sustentado Amém? Que Deus abençoe, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus Número 2, amém, irmão? Aleluia, louvada, exaltada e glorificada é o nome do Senhor nesta noite Foram noites intermináveis, eu só chorava Aleluia, bem no auge da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi, como a águia solitária Aleluia, Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a assumir, descendo Doeu, 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 mas eu cresci E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus, na minha fraqueza, se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Declare! Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi de novo Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Declare! E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Quantos sobreviventes estão aqui nesta noite Adore ao Senhor Alamanarabadashirikilandalamanas Quantas pessoas aqui Têm lutado pra continuar o seu ministério E não tem sido fácil Mas Deus, Ele tem te ajudado E te sustentado, Ele é contigo Aleluia! Eu aprendi a ganhar Perdendo, aprendi a assumir Descendo lá embaixo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus, na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo Nesse mundo espiritual Eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi Aleluia! Sobrevivi 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 Aplauda ao Senhor Aleluia! Agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus Obrigada! Deus abençoe! Sobrevivi 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 Sovivi Sovivi As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam